Eita menino, quero falar com alguém de São Paulo, tá por aí? Gente querida, hoje nossa matéria pra você recordar e matar um pouquinho da saudade É aqui ó, nos Pereiros, o voado de Senhor do Bom Fim rapaz, eita Pensa num lugarzinho bem charmosinho rapaz, ó Aqui, já vou virar hein, aqui nós temos a capelinha de São Sebastião A menina me falou ali ó, rapaz, eu gostei, ó Capelinha, vamos mostrar pra vocês ó Você veio muita missa, deixa aí Vixe rapaz, mas tá tudo estourado, deixa eu baixar um pouquinho Ah, ficou melhorzinho, tá vendo? Você veio muita missa na capelinha de São Sebastião, aqui nos Pereiras Olha rapaz, bonito demais menino A tranquilidade e a paz que não é aqui né rapaz, olha E ó, que vento saboroso Olha aí ó Pereiros hoje na TV Carnaúba Olha, não sai do vídeo não que eu vou Finalzinho vou mostrar um negócio bem bonito pra vocês, as casinhas gente Ó, pra você matar um pouquinho, ó Pra você matar um pouquinho da saudade, eu gostei Eu gostei desses jardins aqui rapaz, essas espirradeiras, é espirradeira que chama? Ó, eu sei que vocês gostam de uma farron takezinha assim ó Ó, vamos enquadrar com a capelinha ó A lateral da capelinha não pegou a frente, as espirradeiras ó E a relíquia ali rapaz, o brilhão, olha Você vai matando a saudade, diz qual é o estado do nosso Brasilzão que você tá falando Deixa aí o seu comentário É do Rio de Janeiro? Olha essa relíquia aqui ó Eita menino rapaz Eita rapaz, olha só Deixa o acero tá aqui O sol tá batendo de mão aberta Olha Faz quanto tempo você viu Ó, vai dar um eco assim Ó, faz quanto tempo você viu essa relíquia Eee rapaz Eu já, já tem tempo que eu vi viu Já tem tempo As casinhas gente ó Peireiros, senhor do Bonfim Bahia, Brasil rapaz Ó, vamos fazer Vamos fazer uma panorâmica pra você Matar um pouquinho da saudade Eita solzão O sol tá quente viu rapaz Passei um protetorzinho só lá, bem de levezinho né Ó, vamos pra ali, vamos pra ali Vamos pra, vamos esticar o take um pouquinho Gente, ó Deixa arrumar, deixa arrumar Que eu vou virar pra mim né Ó gente ó Tá vendo a bolinha aqui ó Inscreva-se Inscreva-se Em nosso canal Pra você receber matérias como essa Direto no seu smartphone Chega tá faltando fôlego Rapaz, o solzão tá quente menino Ou na sua Smart TV ó Você estudou nessa escola aqui ó Escola Municipal Eita, deixa eu baixar Dos Pereiros Escola Municipal dos Pereiros Você estudou aqui? Assiste até o final que eu vou mostrar um negócio que vocês ali bonito Você estudou aqui? Deixa aí Deixa aí o seu comentário Escola Municipal dos Pereiros E essa pista aqui a gente Ó, pra cá ó Deixa eu mostrar pra vocês ó Pra cá nós desce pra Pra Senhor do Bonfim né Ó Podem mostrar Vou mostrar daqui a pouco ó E para cá nós sobe Ó Para cá nós sobe para Andorinha Andorinha breve Em nosso canal Gente Sejam sinceros Sejam sinceros Deixa eu arrumar aqui Que no solzão A madeira empena Viu rapaz Sejam sinceros Né charmosinho aqui O povoado dos Pereiros Em Senhor do Bonfim Espovadinho Bem charmosinho Rapaz Você conhece a história? Deixa aí nos comentários Ó a capelinha de São Sebastião Que também era um Devoto Olha Olha Que também era um devoto do Senhor Jesus De Eloá né De Jeová Elohim Olha E aqui gente Nós temos o charmoso Ó Subi um pouquinho Vou subir um pouquinho O charmoso ponto de ônibus Eu vou Eu vou Eu vou terminar daqui ó Esse take né Acabou a matéria ainda não hein Não vai embora não rapaz Deixa o like Deixa o seu like Ó Agora o sol entrou Embaixo de uma De uma nuvem Vamos subir tudo aqui Vou sentar no ponto de ônibus Olha lá Eita menino TV Carnaúba Deixa o seu like aqui É sertão menino Sertão quente É o charmoso povoado de pereiros Com caramelo de fundo Olha aí ó E a paz reina nesse lugar Menino É um lugar assim Que é bom pra viver Rapaz Na tranquilidade Olha Eu vou Vou sossegar um pouquinho Se vocês ouvirem os passarinhos cantando Povoado de pereiros Tá vendo aí rapaz Você só vê na lente da TV Olha aí ó Aí agora acertou ó Você só vê na lente da TV Carnaúba Hoje tá um dia complicado De gravar rapaz Olha as espirradeiras Que lindo ó Povoado dos pereiros Ainda é Ainda estamos na região De Senhor do Bonfim Olha a capelinha lá ó Que linda né Aqui pela lente da TV Carnaúba O seu apresentador Predilecto É o Leozinho Diz aí Você estudou na escola municipal Dos pereiros? Quantas vezes você entrou Nesse portãozinho aqui Vamos aproximar menino Eu lembrei Eu lembrei quando eu estudava Lá em Juazeiro né Ó Estudava lá no Guilhomar Barreto Mira Juazeiro da Bahia Menino Fazer uma panorâmica aqui ó Ó pegando da capelinha ó Ó vamos acertar Tá bem complicado hoje O sol tá batendo de mão aberta Agora entrou umas nuvenzinhas Ó uma panorâmica aqui ó Pra você matar a saudade dos pereiros Você que tá no Rio Grande do Norte No Rio Grande do Sul No Rio de Janeiro Em São Paulo menino Vamos pra cá Vamos pra cá Vamos pra cá Vamos por aqui Gente deixa Ó Deixa o seu like Deixa o seu like Agora entrou numa nuvem né Até a BRzinha aqui é É bem tranquila né A BAzinha né A BAzinha aqui sobe para Andorinha Andorinha Essa pista aqui gente Ela Ela vai dar também Lá em Monte Santo Você subindo aí ó Depois de Andorinha Você vai pegar um carrasquinho Um cascaizinho ó Aí você vai sair lá em Monte Santo Ó voltou o sol Agora vai melhorar a imagem para vocês Vamos subir aqui ó Dar uma reguladinha Ó vai estourar o céu agora Ó você quer ver quando a câmera é boa É quando fica esclarão aqui ó Ou seja Quer dizer que a minha Não é lá essa fanta toda né Vamos pra cá agora ó Vamos acertar Que senão fica horroroso para vocês Ó que lindo ó Tá vendo Mas você sobe aqui ó Estoura ó Agora eu quero mostrar para vocês Gente querida Para a gente finalizar com chave de ouro Esse Esse take Essa matéria linda aqui Nos pereiras De senhor do bom fim Uma imagem linda de uma serrona Tem um menino aí que disse Que eu gosto de serra né E é verdade rapaz Eu me impressiono com serra Que eu acho bonita A serrona que o senhor fez né Essa aí serrona O senhor desenhou com o dedo dele né Você crê rapaz Você crê no senhor Jesus Nesse mundão Aí ó Olha que imagem Tá vindo Tá vindo coisa ali Um carro Deixa eu ficar ligeiro Mas eu quero mostrar para vocês Para a gente finalizar Com chave de ouro Bem no meio da pista Ficar ligado Para não ser atripelado Ó Ainda não está do jeito que eu quero Vamos para cá As serronas lindas As serronas lindas Povoado dos pereiras Olha lá ó Tchau gente querida Que o senhor Jesus abençoe Abençoe Proteja Uma saveirinha né Achei que fosse uma carretona Que o senhor Jesus abençoe Com essa imagem linda Que a gente vai finalizar hoje Tchau Até os próximos vídeos Adiós Tchau 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 Tchau